Tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente em mais uma live no CP Responde, hoje de número 34. 34. São 34 segundas-feiras, eu aqui, às 19h30, respondendo as perguntas e as dúvidas que nossos amigos corredores, nossos seguidores, possam ter, esperando e buscando contribuir com a corrida de vocês, buscando contribuir com uma vida mais saudável. Beleza? Como é que vocês estão? Hoje vamos falar sobre como se manter correndo e para isso, bote suas perguntas aqui no balãozinho, beleza? Esse balãozinho aqui embaixo, nesse balão, já tem algumas perguntas que foram enviadas pela galera que segue a gente, é, pela, pelos stories, né? Mandou lá pelo story e agora eu vou responder. O Henrique entrou aí. E aí Henrique? Na boa, hi-fi pra você. Simbora então, qualquer dúvida que você possa ter sobre o assunto de hoje. Coloque aqui a perguntinha e vamos nessa, é a primeira pergunta aqui. Desculpa se eu não enxergar as perguntas que vão surgindo aí de baixo, é porque normalmente eu boto o negocinho da pergunta aqui, sobe tudo e eu não enxergo mais nada, beleza? Aí eu só vou enxergar depois da pergunta. Então vamos lá, pergunta do stories. Como vencer o cansaço? A correria do dia a dia? Já acordo cansado? Farei um check-up? Bom, isso é muito interessante, porque você já deu um certo diagnóstico aí, né? De como vencer esse cansaço? Que você tá cansado demais? Já tá acordando cansado? Tem alguma coisa errada? Tem que dar uma olhada nessa qualidade desse sono, pra ver como é que tá o sono, porque esse sono não está reparador. E muitas das razões pelo sono não estar reparador, pode ser também, claro, pelo cansaço do dia anterior ou o estresse. E muitas vezes, mais do que o estresse físico, o estresse psicológico. Que é aquela cabeça ansiosa, que não desacelera, né? Por vezes você vai lá, dá uma pestanada, dá uma cochilada, mas na hora, no meio da noite, você acorda novamente com a cabeça atrapalhando, trabalhando, maquinando, né? E isso acaba atrapalhando o sono. Então, o interessante nesses casos, primeiro, é ver se você realmente precisa de algum tipo de auxílio medicamentoso, por assim dizer, pra melhorar a qualidade do sono. Mas isso eu colocaria lá no final da fila. Começaria pela higiene do sono. O que seria esse negócio de higiene do sono? É desligar a TV, desligar luzes fortes, tirar o celular da cara durante pelo menos uma hora antes do horário programado para você dormir. Buscar ter um quarto, um local para dormir bem silencioso, escuro e de preferência numa temperatura em torno de 22 graus. Sabia que até esses caras estudam para ver, tem gente que vende cama geladinha, porque isso ajuda no sono também. Beleza? E claro, alimentação também, buscar se alimentar, comer muito antes do sono, isso também pode atrapalhar o seu sono. Isso só nesse aspecto sono, noites bem dormidas, porque querendo ou não, um bom dia começa sempre com uma boa noite de sono. Mas se for necessário, se você fazendo essas coisas mais simples por sua própria conta, não der jeito na melhora do seu sono, é muito interessante que você busque um profissional da área, um médico principalmente, para dar uma olhada no que é necessário de ajustar, para ver o que tem de errado. Eu, por exemplo, tinha problema no sono, volta e meia ainda há tempo. Eu fiz uma polisonografia, para ver como é que é. Você dorme cheio de fio, para ver o que acontece com o seu corpo, quais são as reações, o que está rolando, para ver se você atinge um nível profundo de sono ou não, como é que é. É realmente ali que você faz um mapa para ver como é que está o seu sono. E dentro disso foi visto, que eu tinha realmente um sono ruim, eu já sabia disso, até parece que precisava de um monte de fio me segurando, me monitorando durante o meu sono. E aí eu busquei alternativas para melhorar o meu sono. Uma delas foi o uso do canabidiol, que em outro momento eu vou falar para vocês, eu vou começar semana que vem. Há uma série de vídeos falando sobre o uso do canabidiol, o porquê que eu busquei ele, beleza? Aí me acompanhe lá no André Ashkar para saber mais sobre isso. Bom, então exatamente, é buscar melhorar o seu sono, porque tudo começa a partir de uma boa noite de sono. Pergunta de Stories, nenhum atleta será coroado se não estiver lutando segundo as regras, simples assim. Beleza, eu não entendi a pergunta não, mas eu acho que é simples assim também. Valeu. Vamos lá, pergunta de Stories. Se inscrever em provas e se adaptar ao melhor horário de treinar. Deixei uma mensagem a seguir. Lascou, velho. Está vindo um monte de mensagem picada. Mas vamos lá. Pois é, como se manter motivado, eu acredito que essa é uma estratégia boa, tá? Se inscrever em provas, se adaptar ao melhor horário de treino, é a melhor maneira de você se manter motivado, se manter na busca do que você quer. Porque a prova com a qual você está se inscrevendo, ela acaba deixando de forma clara, te dá um deadline sobre o que você quer realizar e quando você quer realizar. Porque normalmente quando a gente se dispõe a fazer algo e a gente não bota uma data limite para tal feito, a gente acaba que se sabota, né? Dá uma empurradinha para frente, faz depois. Mas quando surge esse deadline, esse propósito mais claro, seja ele qual for, né? É fazer uma prova no dia 21 de agosto do ano que vem. Beleza. É uma prova dia 21 de agosto. Uma coisa para ficar melhor ainda, ajustada, é você botar lá. Uma prova dia 21 de agosto, correr 10 quilômetros. Beleza. Já se você tem uma prova, já tem a distância. Você pode botar também o tempo no qual você quer executar essa prova. Ou a posição dentro de um ranking que você quer executar a prova. Porque tudo isso vai acabar ancorando melhor o seu pensamento. E com isso, toda a ação que você for fazer do tempo de agora até lá, vai ser com esse significado, com esse propósito. Por isso que muitas vezes, encontrar um propósito forte na corrida vai te manter correndo o tempo todo. Porque quem tem um propósito forte, atura qualquer como, não é mesmo? E aí a gente vai adiante. Então, você conseguindo ancorar bem nessa prova, e aí me perguntam, pô Andrei, qual que é a melhor prova para eu fazer os meus primeiros 21 quilômetros? É uma coisa que eu falo, uma prova que mexe com você. Uma prova que você deseja, que você almeje realizar a prova. Não só porque é a prova mais fácil, ou porque é a prova, sei lá, que corre mais rápido, que se bate os recordes. Mas porque você olha para ela e fala, pô, eu quero concluir essa prova. Eu quero lá participar e pedir qual é, não é mesmo? Isso vai te trazer essa emoção, esse sentimento, que você vai se envolver muito mais com esse objetivo que você colocou. E não porque alguém achou que, pô, correr lá numa concagua 21 quilômetros, embaixo de chuva e frio de menos 5 graus, era legal. Se você não achar que isso é legal, você vai sofrer. Você vai até existir desse objetivo no meio do caminho, tá bom? Ou até nem no meio, antes, no começo já, você já deixa isso pra lá. Então, toda prova que acaba te motivando, né, que você vira um sonho, um desejo, que você deseja, que você almeja, acaba te trazendo um propósito mais forte. E assim fica muito mais fácil você se manter treinando, beleza? Vamos para as próximas perguntas. André Biora. Bom, André, valeu, cara. Esse é um bom lema também, né, nem pensa, só vai. Só que a partir do momento que a gente fala nem pensa, só vai, isso é interessante você ter um planejamento, que é outra boa coisa pra você se manter treinando, você se manter motivado. É você ter um profissional de educação física ao seu lado que prescreva o seu treinamento, no qual você não tem que ficar pensando, ah, o que eu treino hoje, o que eu vou fazer hoje? Já tá lá prescrito, já é só executar, exatamente. É dia de treino intervalado? Bora, vamos fazer o treino intervalado que tem pra hoje. É dia do treino longo? Vamos fazer o treino longo. Porque tudo isso foi prescrito e pensado anteriormente por um profissional de acordo com o seu objetivo, ou pelo menos deveria ser de acordo com o seu objetivo e de acordo com a sua performance. Bem, essa é a base do Clube Corrida Perfeita. Se você tá buscando alguém para te orientar nos treinamentos e te manter motivado, bom, venha treinar conosco no Clube Corrida Perfeita. A gente vai prescrever o treino de acordo com quem você é agora e com os seus objetivos, beleza? Além dessa rede que é de relacionamento, que a gente também tem dentro do Clube Corrida Perfeita, que são turmas de treinos locais, via WhatsApp ou então pelos nossos treinos presenciais, que isso também é muito importante pra você se manter treinando. É ter amigos que fazem a mesma coisa que você, não é mesmo? Andar nessa vibe positiva da corrida. Você estar em um grupo de corrida, isso também vai te ajudar a se manter em movimento e se manter motivado treinando. José Tirlânio. Boa noite. Aumentar volume é importante para baixar o tempo nos 5 e nos 10 quilômetros? José, a gente tem que saber o quanto de volume é que se deve aumentar, né? A semana passada, se eu não me engano, soltaram aí o volume de treinamento do Kiptun, né? O novo recordista mundial da maratona. A galera se assustou com 300 quilômetros que ele chegou a rodar em uma semana. Aí viram lá o Kipcho que chegava a rodar 240. E aí, será que você precisa pra 10 quilômetros rodar 100 quilômetros por semana? Não sei. Depende do seu objetivo e depende de quanto tempo você quer baixar nesses 5, nesses 10 quilômetros. Por isso que, mais uma vez, é importante a gente saber quem você é e onde você quer chegar. Qual é o tempo nesses 10 quilômetros? Pô, é rodar pra baixo de 30 minutos? É rodar pra baixo de 50? De 1 hora e 10? Então, pra todos esses objetivos e saindo ou partindo de onde você está, a gente prescreve de maneira segura. Mas aumentar o volume dentro de um pressuposto que você vai ter um aumento de volume ao longo do seu treinamento, num período de base até um período específico, sim, você vai aumentar o volume ao longo do seu treinamento. É justificável. Beleza? Valeu pela pergunta. Márcio Lima 9, panturrilha detonada. Qual a melhor forma de recuperação? Márcio, primeiro é você entender essa panturrilha detonada, de que forma ela está detonada, né? Se gerou realmente uma lesão, se houve um grau de lesão, pode ser uma contratura, pode ser um... Ah, esqueci o nome. E existem vários graus de lesão. Que lesão foi essa? Esse detonado. Se realmente gerou uma lesão, se ela só está cansada, né? E você, de certa forma, está exagerando com ela detonada. É importante a gente ter partido esse ponto do diagnóstico, tá? De como é que está a sua lesão, pra saber qual é a melhor forma de recuperação. Então, a recuperação toda, ela começa nesse diagnóstico, ok? Porque, às vezes, esse detonado só porque ela está cansada, às vezes, você não precisa nem parar. Às vezes, só descansar um pouquinho. Então, diminuir um pouco a carga de treino já vai fazer ela recuperar. Mas não tem fórmula de bolo para a melhor forma de recuperar uma panturrilha detonada. A gente tem que entender exatamente o que que ela detonou aí, beleza? Marcelo Júnior, no ciclo de treino focar em longão, aquecer antes ou durante a prova? Marcelo, cara, vamos lá. No ciclo de treino focar em longão, eu diria que o foco depende do momento do treinamento, né? As semanas de treino vão se passando. Em cada momento, a gente tem um treino mais, digamos, especial na semana, no qual você tem que ter um foco maior. Mas, por vezes, o treino no seu... O foco no seu treino de qualidade, que seriam aqueles treinos de velocidade mais próximos do limiar, mais próximos da sua velocidade de prova, pode ser mais interessante. Dependendo se você está necessitando de um ganho de velocidade acima de um ganho de resistência, os seus treinos intervalados em si podem ser muito importantes se você tem que focar neles. Então, depende muito do momento no qual está o seu treinamento, de acordo com o seu objetivo e sua necessidade, para a gente saber aonde que a gente tem que focar em determinado momento nesse ciclo de treinamento. Beleza? E aquecer antes ou durante a prova? Cara, eu acho que é interessante aquecer antes, né? Porque durante você já está aquecido ali, né? E a chance de você superaquecer acaba sendo maior. Durante a prova é bom você esfriar um pouco o corpo, né? Para manter a temperatura um pouco mais baixa. Beleza? Então, aqueça antes da prova. E um aquecimento muito interessante de se fazer são os educativos, porque lá você já está aquecendo o seu corpo com esse trabalho de coordenação, pliometria que você vai executando e também com a maneira com a qual você gostaria de correr. Beleza? Então, aqueça antes. Se você precisar de ajuda para toda essa questão do ciclo de treinamento, não esqueça. Estamos aqui. Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Beleza? Marcelo mandou aqui complementando esse ciclo para uma maratona. Depende do momento, tá, Marcelo? Espero que eu tenha conseguido te responder anteriormente. Ah, ainda tem mais aqui embaixo. Em abril de 2024, faço minha primeira maratona. Meta de fazer de boa, sem pensar em tempo. Beleza, Marcelo. Mas esse seu de boa pode ser um sub-3. Já pensou o seu nível de treinamento? Tem gente que faz a primeira maratona abaixo de 3 horas, que é algo fantástico, né? Mas tudo depende de quem você é. Vamos lá. O Richelli Lima. Quais as dicas que o senhor me dá para a minha primeira maratona? O senhor... Valeu, cara, pela educação, pelo trato. Obrigado. Mas o senhor está no céu, né? Digamos assim. Cara, a primeira maratona é bom você se planejar bem. Se preparar para essa maratona. É você entender realmente o que você quer com essa primeira maratona. Como a gente falou agora há pouco, ali embaixo, Marcelo, ele queria fazer a maratona de boa. Então é só uma questão de levar o carro de volta para os boxes, por assim dizer. Ir lá aproveitando, curtindo, né? Num passo, sem se sentir muito ofegante, sem gerar um desgaste muito grande no corpo. Mas para tudo isso, também você tem que preparar o seu corpo para essa prova. Tem que ver o nível de fortalecimento. Como é que está a sua força para sustentar esse corpo durante os 42 quilômetros. Beleza? Como é que está o volume de treinamento? Que o volume de treino em si, além dessa capacidade cardiorrespiratória que vai te dar, ele também gera uma resistência, digamos, músculo-tendinha para o seu organismo, para a sua estrutura suportar essa corrida ao longo dos 42. Então a melhor dica que eu posso te dar é treinar com consistência, com consciência, beleza? Com um bom planejamento, para que você possa dar o prazo correto para você fazer a sua maratona do jeito que você quer fazer essa maratona. Porque se a sua primeira maratona for para baixo de 3 horas, baixo de 3 horas e meia, e você ainda está com dificuldade de fazer os seus primeiros 10 quilômetros abaixo de 60 minutos, talvez seja interessante você ganhar um pouco mais de velocidade, botar ali seus 10 quilômetros para baixo de 40, que aí você pode com mais facilidade fazer a sua primeira maratona abaixo de 3,30, 3,20, beleza? E assim por diante, você ganhando mais velocidade, fica mais fácil de você depois trabalhar essa resistência sobre a velocidade, beleza? Então depende muito sobre que tipo de primeira maratona você quer fazer, mas o treino consistente, consciência, é a melhor dica que eu posso te dar, beleza? Não esquecendo que o treino não é só a corrida em si, o treino de força encaixa muito bem com isso. Os treinos de mobilidade entram também, os treinos educativos para melhorar sua postura, o ajuste da dinâmica da corrida que você deseja, também é muito interessante. E onde você encontra tudo isso? Lá no Clube Corrida Perfeita? Vem treinar com a gente! Olha o André, ainda meteu aqui um... Ou tenho a Super Viviane do Corrida Perfeita. Ela é fantástica e é pace 4, antes não corria abaixo de 6. Boa André! Parabéns e parabéns a Vivi, uma excelente treinadora nossa, do nosso quadro de treinadores do Clube Corrida Perfeita. Valeu, muito obrigado pela confiança André. E vamos nessa! Bom, galera está aqui chegando ainda, lembrando que o papo de hoje era sobre como se manter motivado nos treinos, como continuar treinando, como executar a sua prova desejada. Deixe aqui no nosso balãozinho aqui embaixo, sua pergunta, para que eu possa responder a dúvida que você possa ter. Beleza? Então, dentro dessa ideia do se manter motivado treinando, aí é que entra essa questão do propósito sobre o qual você treina. Por que você está realizando esse treinamento? Por que você está calçando o tênis e saindo por aí batendo perna, por assim dizer. Não é mesmo? Qual o propósito? É emagrecer? Beleza! Vai lá! Corra! Vai emagrecer? Bom, se você não ajeitar a sua dieta e tiver a composição alimentar ajustada para você ter uma diminuição do seu consumo calórico, dificilmente a gente vai conseguir emagrecer. E, consequentemente, você pode acabar se frustrando com a corrida porque ela não está conseguindo atingir o objetivo dela, que é emagrecer, segundo esse objetivo. É interessante você pensar que dentro desse propósito, desse objetivo com o qual você está utilizando a corrida, existem outras circunstâncias que você também tem que agregar para alencar e essas coisas funcionarem. Por exemplo, a questão do emagrecimento, você tem que ter uma boa alimentação para te dar essa rotina de treino, para você conseguir baixar o peso com a rotina de treino adequada. O treino de fortalecimento também pode entrar nisso como um ajuste do seu treino de corrida para você se manter correndo, para você manter o seu corpo saudável e você estar mais longe das lesões, por assim dizer, não é mesmo? Você ter um corpo forte vai te permitir ser mais consistente nos seus treinos e assim atingir o seu objetivo com o auxílio da corrida e diminuir o seu peso. Se o seu objetivo é correr 10 km para baixo de 40, você tem que entender bem o que você precisa hoje para correr esses 10 km para baixo de 40. É um ganho de velocidade, ter uma consciência sobre que tipo de alteração, ajuste no meu treinamento eu tenho que realizar para ter esse ganho. Beleza? Seja correr mais rápido em uma velocidade mais curta, seja ganhar mais resistência dentro de uma velocidade, velocidade de prova. São diversas estratégias que a gente pode executar. O importante, principalmente quando o momento do treinamento fica mais difícil, é você entender realmente por que você quer esses 10 km. Porque você vai se questionar naquele dia de chuva, frio, com a cama quentinha, para sair, para ir lá e treinar, aí você não sai para treinar? Bom, é que o seu propósito está fraco, porque senão tem que ir lá e treinar mesmo. Quanto mais forte tiver o seu propósito com a corrida, eu quero realizar isso, é um feito que eu quero fazer? Você não pensa muito, você só vai. Isso é muito importante. O propósito forte nos dá velocidade para a gente executar o que tem que ser executado. Então, cultiva em você esse propósito sobre o porquê que você corre a sua execução. E depois disso, bem claro, é a melhor estratégia a ser percorrida para você se manter treinando, porque não adianta você ir rápido sem o domínio, digamos, nas curvas para desacelerar, para você não quebrar o seu carro, porque atleta que não treina não melhora. Então, atleta machucado não treina. Então, não se machucar com seus treinos, a estratégia de treinamento quando botar uma carga mais alta, uma carga mais leve, isso tudo também entra nessa conta para você atingir os seus objetivos. Então, buscar no profissional bem capacitado para te orientar nessa ação também é muito positivo, porque assim você vê o seu treino evoluindo, não tem coisa pior do que se sentir estagnado de fazer a força, 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 mas você não vê o treino evoluindo. Então, um bom profissional também pode te auxiliar nisso, porque ele pode detectar tanto no seu treinamento o que você está fazendo de errado, como os ajustes necessários dentro de um planejamento já existente que você possa não estar respondendo, porque, querendo ou não, não existe fórmula de bolo, cada pessoa vai responder a um certo exercício de uma forma diferente e até mais do que pessoas respondam ao exercício de uma forma diferente, as pessoas descansam de uma forma diferente, são rotinas de trabalho, rotinas de família, onde que isso tudo tem que ser levado em conta na hora da prescrição do treinamento também, beleza? Bom, deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui no balãozinho, opa, o Marcelo mandou mais uma aqui, lembra gente, coloca a pergunta aqui no balãozinho, tá, por favor, ele me mandou aqui, uma boa motivação é tentativa motivar as pessoas próximas, você acaba virando uma inspiração, boa, uma boa motivação é tentar motivar as pessoas próximas, é que você acaba criando também, né Marcelo, um vínculo com essa pessoa, uma certa obrigação de você estar ali executando, que é uma boa estratégia, é você chamar um parceiro para treinar, porque mais que você não queira levantar aquele dia para treinar, ou então está cansado depois do trabalho, é mais do que o compromisso com você mesmo de treinar, você está com o compromisso com o seu amigo, com a sua amiga, que você vai lá encontrar com ele para treinar, então acaba que você se compromete com alguém mais do que não só com você, então esse compromisso acaba te ajudando a se manter no treinamento, beleza? gente, coloque as perguntas aqui no balãozinho, tá por favor, acabei de ver um monte de interrogação pulando aqui na tela, deixa eu ver se eu encontro ela por aqui, pronto, foi a Mima Fiuza, moro onde tem muita subida, qual é a dica? delicíssimo, faça força subindo, força descendo, treino de subir e descida é ótimo para ganhar de força nas suas pernas, mas não esqueça também da técnica, para você descer e subir de forma mais eficiente, temos os nossos vídeos no YouTube que podem te auxiliar muito com isso, como subir e como descer de forma mais inteligente, beleza? eu mesmo moro onde tem muita subida e descida, aqui na minha casa, nas linhas redondezas, não tem 200 metros plano, e eu gosto muito para treinar, as minhas provinhas que eu venho fazendo agora, são provas de montanha, e que isso acaba me ajudando no treinamento, beleza? Bom, não temos mais perguntas, já chegamos próximo das 20 horas, pô, Léo94 Lopes, eu acho que tu não me escutou, né Léo, que era para colocar perguntas no balão, né malandro? Bora, vamos aqui, perguntas no balão, por favor, para ficar mais fácil de encontrar, tem 179,92 quilos, estou treinando para um TAF, você acha que a altura peso está legal? Cara, você está pesado, né? 92 quilos é um peso, um peso considerável para um 179, para você ver, eu tenho 179, tenho 74 quilos, e para competir mesmo, eu gostaria de competir perto de um 70. Quanto menos peso você leva, mais fácil fica, de certa forma, isso não é uma verdade, porque não adianta eu ter um 179 pesar 50 quilos, que eu não vou ter nem força para me sustentar, então o interessante é que você tem a força necessária para você se sustentar com a maior eficiência possível, sem levar peso extra, porque o peso na corrida, ele consome muito da sua energia, do seu oxigênio, lembra do VO2, do consumo de oxigênio por minuto, ele é atrelado ao peso, mililitros por quilo, então quanto mais pesado você estiver, menor é a capacidade, né, do seu corpo em produzir energia para se deslocar, o custo metabólico só da sustentação do nosso corpo fica em torno de 80% desse VO2, esse custo do VO2, então quanto mais leve você estiver, não é quanto, mas pô, mais leve, fica mais fácil de você correr, tá bom? Você tem mais energia para o seu deslocamento, para o seu movimento, mas e se for em 92 quilos de músculo? Tanto faz, pesa do mesmo jeito, mas com certeza é muito melhor do que o peso, digamos, de massa gorda, né, então a ideia é essa, é você conseguir otimizar essa dinâmica peso-força, peso-músculo, para que você carregue com você só o necessário. Como já diria o Nati Rutz, leve com você, só o que for bom, beleza? Então, deixa eu ver se temos alguma pergunta aqui, caceta, aí foi, apareceram as perguntas, Paulo Pontes 80, estou com dor no pubis, não estou conseguindo treinar, alguma dica, procure um profissional adequado, que nessas horas é um ortopedista e depois um fisioterapeuta para que se diagnostique direitinho, qual é o seu problema no pubis, e depois desse problema diagnosticado, o tratamento adequado para isso. Depois, você vai entender todo o processo, o pubis, a pubalgia é algo muito chato de ser tratado, por isso tem que ser tratado com seriedade, porque se não tratar direito ele fica sempre retornando, sempre retornando, sempre retornando. E isso é muito linkado por conta de fraqueza nessa região do pubis, ali embaixo estão vários músculos que trabalham para fazer a estabilização e o ajuste, que aí eles não sendo bem trabalhados, essa musculatura acaba gerando essa sobrecarga lá no pubis. E por isso é interessante que você faça um bom diagnóstico, que você faça um bom tratamento para você sarar isso, senão você vai ficar com essa dor recorrente, aí pode até agravar ela, se tornando até mesmo crônica. Tá bom, Paulo? Então busque um profissional, um ortopedista e depois um fisioterapeuta, um ortopedista para dar um bom diagnóstico sobre isso, e depois um fisioterapeuta para executar todo o processo de reabilitação. Beleza? Vamos lá. JHF Jonas, já ganhei um certo condicionamento, porém estou me machucando, o que fazer agora? Pô Jonas, entra para o clube Corrida Perfeita, cara. É interessante você entender por que você está machucando, o que você está faltando nesse seu treinamento. É um bom planejamento, é um bom ordenamento do que fazer e quando fazer. Essa é uma das principais causas, porque muitas vezes você não deixa o seu corpo se adaptar a essa nova carga de treinamento. A gente tem que entender que o nosso organismo tem maturações diferenciadas, o nosso sistema músculo esquelético, o sistema cardiovascular, uns se capacitam, se preparam para um certo esforço de uma maneira muito mais rápida do que outras partes. Então é muito importante a gente ter esse estresse e relaxamento ao longo do nosso treinamento. E isso bem encaixadinho para que a gente consiga continuar progredindo sem se lesionar. Beleza? Aí temos que observar também o movimento do seu corpo, o fortalecimento do seu corpo para ver se você possa estar gerando algum tipo de sobrecarga no seu organismo. e com isso corrigir para que você não se machuque. Por isso que eu te indico o Clube Corrida Perfeita. Lá a gente tem um monte de aulas explicando sobre o movimento, sobre a consciência do movimento que vão te ajudar a ter essa tomada de decisão e você ter essa percepção mais aguçada para saber o que está acontecendo com você e que você está se machucando tanto. Então, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Bate já gratuitamente o nosso aplicativo que lá você já vai conseguir experimentar um tanto dos nossos conteúdos. Beleza? Vamos embora. José Maria Matias de Souza já corri 21 quilômetros para 1,24. Pace 4 por quilômetro. Parabéns, José Maria. É muito bom, cara. São poucas pessoas que correm aí nesse pace. Jacinara Nails Correr todo dia é bom? Pode ser bom, é gostoso, viu? Correr todo dia. Mas quanto de corrida? 5 minutos de corrida? 10 minutos? 150 minutos? Então, a gente tem que quantificar o quanto de corrida você vai fazer todo dia. Se para o seu objetivo é interessante correr todo dia ou não. Que às vezes é interessante a gente descansar. Então, tudo depende do seu objetivo com a corrida e também quem você é. Então, é aí que a gente começa a moldar que tipo de treinamento é mais adequado para você de acordo com quem você é e com o seu objetivo. Mas correr todo dia pode ser positivo ou não. Depende, tá bom? Mas de toda sorte, assinada, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita que a gente vai te ajudar com essas dúvidas. Beleza? Tim Tim Sete, momento certo para se inscrever em uma prova. Porra, Tim Tim, essa pergunta é maneira, cara, porque muitas vezes as pessoas se perguntam sobre isso, né? Aí a pergunta que eu lhe faço, que prova? Prova de 5 quilômetros? Prova de 10? Uma ultramaratona? Sei lá, corrida lá no fim do mundo, no gelo? Depende da prova que a gente está falando, né? Eu acho que de você saber nessa prova qual é, você vai começando a tomar, dentro do seu treinamento, existem uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para simular um certo desgaste do treinamento da prova para você ver, pô, eu aguento, eu não aguento, que dão números para os seus treinadores, para o seu treinador, para ele falar para você, pronto, você já está pronto para correr essa prova em X tempo, né? Porque depende também da minha prova para tanto tempo, é só a distância. Então, isso tudo depende. O treinamento vai te dizer se você está pronto para uma prova ou se você não está pronto para essa prova. Se você pode se inscrever ou se você não pode se inscrever. Mas, claro, como sempre, tudo depende do que você quer com essa prova, de como você quer realizar essa prova. Beleza? Isso tudo parte do seu desejo e da sua consciência. Caio Ribeiro, 19, como funciona seu programa? É um bom start? Quero começar a correr. Pô, Caio, eu sou meio suspeito para falar, né, cara? Mas ele é fantástico. Corrida perfeita é algo diferente, realmente diferenciado no mercado da corrida, do treinamento de corrida. Você não encontra nada como o Corrida Perfeita aqui no Brasil ou no exterior, onde na palma da sua mão você vai encontrar tanto treinos ao vivo de fortalecimento, quanto treinos já bem elaborados e bem explicados sobre como executar esses treinos de força. Você também vai encontrar ali toda uma série de ensinos sobre a corrida, sobre a percepção da corrida, o movimento, a ação durante a corrida, como correr nas descidas, como correr na subida. Então, seria uma grande enciclopédia para a corrida em si, como também você encontra lá a parte do seu treino, o planejamento do seu treino, que dependendo do relógio que você usa ou se você não tiver relógio, porque o aplicativo do Corrida Perfeita possui um GPS integrado onde que o treinamento já estabelecido vai direto para o GPS, ou seja, você tem um treino intervalado, ele vai estar falando para você acelera! Estou brincando. Vai falar um, três, dois, um, vai, para você dar o seu estímulo forte, o seu estímulo fraco, então isso tudo vai para o áudio também, que vai contribuir para o seu treinamento para ficar mais fácil. Ao invés de ele ficar olhando se você acelera ou desacelera, já vai estar lá dizendo a hora de frear, a hora de acelerar, isso tudo contribui muito para o treinamento, esse planejamento. E você também pode ver ali os dados da sua evolução no treinamento, o quanto você correu na semana, o quanto já correu no mês, como você está evoluindo, a sua constância. Então são inúmeras ferramentas que auxiliam nesse start, nesse começo, para você já começar com bastante consciência e com uma boa rede de proteção para a sua corrida, onde você vai encontrar professores na palma da sua mão, por WhatsApp, tirando todas as suas dúvidas, um professor, professores não, porque agora a gente tem um professor que é só destinado a você, ele vai trabalhar diretamente com você, não é qualquer um que vai trabalhar com você, é um professor específico, para tirar suas dúvidas sobre o seu treinamento, sobre o que está acontecendo, tudo mais, beleza? sendo assim, você vai ter uma rede de apoio para você correr, e não só da nossa parte, porque acaba que você entra para a família Clube Corrida Perfeita, onde você vai estar linkado diretamente com vários corredores do Corrida Perfeita pelo Brasil afora, lembrando que a gente tem treino presencial e todos os nossos alunos podem fazer parte desse treino presencial em Brasília, São Paulo, Rio, Porto Alegre, BH, Salvador, beleza? e temos um grupo especial com a nossa embaixadora Tereza lá em Fortaleza, que aí a galera se reúne para treinar junto, e você tendo amigos na mesma vibe, sempre fica muito mais fácil de você se manter treinando. Então, Caio, bora, baixa o aplicativo do Corrida Perfeita ou na Apple Store, ou no Google Play, e venha treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Bem, galera, eu acho que não temos mais perguntas aqui por hoje, já são 20 horas e 7, e espero ter sido positivo esse nosso encontro no dia de hoje. Até a próxima. Segunda-feira que vem já será o CP Responde 35, se eu não estiver errado. Fique bem, gente! Aquele abraço! Vamos junto, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Uma boa semana e bons treinos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau!